E no vídeo de hoje vocês vão passar o dia aqui comigo, mano, sozinho. Eu tenho muito de... Muito, mano. Eu tenho um monte de BO pra resolver. Vocês vão acompanhar esses perrengues comigo. Tem muita coisa pra fazer hoje. Eu vou basicamente preparar toda a casa pra me dormir pela primeira vez hoje sozinho. Vou ter que ir atrás de coberta, vou ter que ir atrás de lençol, de travesseira. Vou ter que arrumar o quarto, arrumar minhas coisas. O que der pra arrumar, vou ter que arrumar. Tem lâmpada pra trocar também. Tem... Mano, tem algumas coisas que eu vou ter que arrumar aqui e comprar ainda. Então acompanha esse rolê de hoje, esse vídeo tá muito da hora. Vou arrumar bastante coisa aqui no apartamento, deixar ele impecável pra mim dormir pela primeira vez aqui sozinho. E no último vídeo vocês viram, mano. Não deu pra gente procurar os móveis porque a gente fez aquela surpresa pra mim que foi incrível. Eu agradeci muito ela. Ela se esforçou muito pra que eu não descobrisse a surpresa. Foi muito da hora, eu gostei muito. E a gente interrompeu o vídeo da procura dos móveis. Mas eu continuo procurando na OLX. E quando tiver um tempinho, porque hoje é final de semana, mano. Então quando tiver um tempinho, aí eu vou continuar procurando em alguns lugares aqui, móveis baratos. Já tô procurando na OLX, tá bom? Então é isso. E por incrível que pareça, mano, que é mó alômbro daqui da sacada. Vocês têm noção? Já é a vida de adulto batendo na porta. Toma, vem comprar alômbro da nova, vem pagar boleto. Tem que deixar de eu pagar a taxa de condomínio, tem que pagar a taxa da casa. Mas isso é... Vocês estão ligados, mano. É investimento. É toda essa questão de coisas que eu tenho que pagar. É o meu apartamento, meu cantinho. Tô muito feliz com essa conquista. Brincadeiras na parte, vocês já sabem o tanto que eu tô feliz com isso, mano. Então é isso. Tô gostando dessa nova parte, dessa vida de adulto, de pagar boleto, de fazer tudo isso. Tá sendo incrível. Mas é isso. Então o que acontece? Queimou a lâmpada. E eu vou mostrar pra vocês agora. Naquele mesmo dia, queimou a lâmpada ali do corredorzinho aqui da sacada. A lâmpada queimou. Que foi esse negocinho aqui que fica lá em cima. A gente tirou já pra ver a lâmpada. E é essa lâmpada daqui, ó. Começou a dar o superó já, já. Começou a dar o superó. Vida de adulto. Ei, vida de adulto. Qual foi, mano? Dá uma segurada aí. Foi isso que deu problema. E deu problema no vaso também. Só que como o Lamar no dia tava aqui comigo, o Lamar, eu não gravei porque... Eu nem sei porquê, mas eu não gravei. Ele foi lá e ajustou o negócio da bolha do vaso que tava com problema. Então resolveu já. E agora queimou essa lâmpada. E mais uma coisa, mano. Essa lâmpada aqui, ó. Fica com a qualidade muito, muito baixa. No dia do aniversário do aniversário da surpresa que eles fizeram pra mim, a gente tirou a tampinha pra ver, né? E olha, se liga. A lâmpada é muito pequenininha e ele é muito fraca, mano. Então o que é que eu vou fazer? Vou tentar comprar uma lâmpada mais forte pra colocar aqui. E vou tentar colocar duas. Uma aqui e uma ali. Uma lâmpada bem forte e zona pra ver se consegue clarear mais. E todas elas tão assim, mano. Todas elas só tem uma lâmpadazinha, uma lâmpada bem fraca. E vamos lá, mano. Sobre o guarda-roupa. Tendo que atualizar vocês que a gente procurou naquele dia móveis usados. A gente... Eu conversei até com a Jenny. A gente tava vendo assim, mano. A gente tava vendo que sairia mais em conta pra mim comprar novo. Porque os usados tão no valor do novo, mano. Então compensa mais comprar novo mesmo. Aí o que acontece, mano? Eu procurei na OLX e eu achei aqui, olha. Esse guarda-roupa aqui no valor de R$ 1.099, mano. Quase o valor do usado. Só que o bicho é novo. Só que o que que acontece? Tem um probleminha aí nesse guarda-roupa. Eu falei com a mulher e ela me falou que a qualidade da madeira dela, da madeira desse guarda-roupa, é um pouco inferior ao MDF, entendeu? É um pouco inferior. Aí eu perguntei dela. Ô, você não tem um dos outros modelos aí, que seja MDF, seja mais resistente? Porque não adianta eu comprar um guarda-roupa barato que vem a dar problema, né, mano? É verdade. De material fino, sem qualidade. Aí ela me mandou uma foto de um de R$ 1.449, que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o guarda-roupa que ela me mandou de R$ 1.499, 100% MDF, mano. Olha lá, R$ 1.449, 100% MDF. E ele é grandão. Ó, mano, se liga no tamanho. A medida de altura dele é de 2,14 metros. E a de profundidade é de 51 milímetros, né? E aqui, olha, ele é 1,80 de comprimento. Vamos medir aqui pra vocês verem no quarto como que seria o tamanho dele, mais ou menos, aqui no quarto. Como vocês podem ver aqui, né, tá bagunçado, mano. Porque o que que acontece? Hoje, como eu vou dormir aqui pela primeira vez, eu vou atrás de um travesseiro, lençol, vou atrás de uma pá de coisa aqui pra mim começar a morar pela primeira vez aqui, mano. É, eu adormi. Meu Deus do céu, tô falando errado. Então, eu vou ter que tirar isso e organizar pra algum canto até o guarda-roupa chegar. Então, vamos lá pedir, né, mano? 1,80m aí. Não sei o que lá, aqui, não sei o que lá, aqui, não sei o que lá. Vamos ver aqui. Ó, 1,80m ia dar isso aqui, ó, mano. Da parede até aqui. Tudo isso de guarda-roupa. Ixi, mano. Se for desse tamanho, ia ficar só essa brechinha aqui pra passar, mano. Você tá falando sério? Ó, mano, 1,80m tá bem aqui. Aí, ó, 1,80m bem aqui, né? Só que com 51, mais ou menos aqui, ó. 1,80m, só que com 51. Bem aqui, olha. Bem que não tá meu dedo. Olha o tantinho que vai sobrar, mano, de espaço, entendeu? Ó, bem aqui, ó. Esse espaço que vai sobrar, mano, pra passar aqui, ó. O resto vai ser tudo guarda-roupa, entendeu? Ou seja, vai ficar muito grande o guarda-roupa aqui, mano. Vai ficar muito grande. Ou seja, então eu tenho que pegar o guarda-roupa menor, mano. De menos de 1,80m. Nossa, mano, que B.O. O bom é que pode ser que saia mais barato, né? E também eu não tenho tanta coisa aqui pra guardar. Não tem tanta coisa assim, né? Então é isso. Vou ver se eu acho um guarda-roupa menorzinho aqui. Vou dar uma pesquisada. Vamos lá, mano. Sobre o guarda-roupa. Vamos aqui. Eu já mandei mensagem aqui pra ela, ó. Oi, moça, tudo bem? Você pode me mandar fotos desse de 1,40m? Porque o outro ficou muito grande aqui no meu quarto. Não deu. Olha, a foto que eu pedi foi desse guarda-roupa bem aqui, ó, mano. Esse guarda-roupa aqui, ele vai dar de boa. Porque olha o tamanho dele aqui, olha. 1,40m por 1,80m de altura, provavelmente. Então esse aqui vai dar de boa lá, mano. Vamos medir lá 1,40m. Vamos medir lá, mano, 7,40m. E outra coisa, mano. A internet que eu pedi pra cá. Eu já mandei mensagem pra empresa. Os caras tão resolvendo lá e vão fazer o pedido de internet pra cá. Que eu tô sem internet ainda, né? Não tô sem Wi-Fi. Tô refém dos dados móveis. E vocês tão ligados, né? Que os dados móveis acabam assim, ó. A gente tá lá de dedo. E aí nós fica aí sem internet, né? Ó, você liga, mano. Mano, essa daí é a empresa que eu tô pedindo. Isso daqui é o nome do rapaz que tá falando comigo. E ele já tá providenciando a internet pra cá. Meu Deus do céu, que palavra difícil. E é isso, mano. Vai ter internet aqui. Vai, vai. E é isso, mano. Vai ter internet. Agora eu vou medir aqui pra ver se o tamanho vai dar. 1,40m, né? Que ela falou lá. Que ela mandou na mensagem. É isso, 1,40m. E vamos lá medir. 1,40m, né? 1,40m aqui. Rapidex, grau. Ó, mano. 1,40m vai dar bem aqui, mais ou menos, ó. Ah, não. 1,40m ficou suave, velho. Olha. Só pra vocês terem ideia. Vamos fingir que bem aqui é o guarda-roupa, ó. O guarda-roupa fica bem aqui. E olha o tantão de espaço que sobrou aqui pra passar, mano. Ó, dá pra passar duas pessoas tranquilamente. Eu e uma pessoa do lado. E não fica muito grande aqui, né, mano? Então, pra mim, que vou morar só lá, não vou precisar de muita coisa. Eu acho que tá suficiente esse tamanho. Quem disse que ia ser fácil, mano? Quem disse? Ai, ai, caralho. O cara da internet acabou de mandar mensagem, disse que não vai dar pra instalar a internet aqui, mano. Falou que não tem como, não tem caixinha, não sei o que lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, mano, olha que ele falou. Não, no seu caso já foi passada a informação pra ela. Não tem como instalar, não. A nossa empresa não atende. Tem viabilidade. A gente não setou, mas não tem a caixinha pra disponibilizar a internet em tempo. E aí você tem que cobrar a operadora, porque a gente não dá pra fazer isso. Ou seja, mano, vou ter que procurar outra empresa pra instalar a internet aqui. Essa daqui não dá suporte pra cá. Pelo que eu entendi, foi isso. O que acontece, mano? Vamos lá. Eu tenho as informações desse guarda-roupa e desse aqui que a gente foi lá no dia da surpresa que a gente fez pra mim. Esse de mil reais é 1,40 centímetros. Esse do cara lá é 1,33. Ou seja, é menor esse aqui. Por 2,27. Ele fez por 1,100. E esse da mulher lá, da OLX, é uma empresa, tá, gente? Não é golpe, não. E antes de eu fechar qualquer negócio lá com esse negócio da OLX, eu vou pagar só depois que chegar e vou entrar em contato, vou me informar direitinho pra ver se não é golpe, tá bom? Até porque tem muito golpe hoje em dia, né, velho? No OLX é complicado, mano. Então é isso. Eu tenho as informações desse, tenho as informações do guarda-roupa da mulher. O que acontece? A mulher não tá me respondendo mais. Vou esperar ela me responder. Mas qualquer coisa, fica pra um próximo vídeo. Porque já é 5 horas da tarde, 4, 4 e pouco, 4 e uns quebrados. Quase dando 5 horas. E eu acho que deve ser por isso que ela não tá respondendo. Aí amanhã, eu vou procurar guarda-roupa nas lojas aqui mesmo físicas. Eu vou andando procurar os guarda-roupas. Mais uma coisa, mano. Eu tô ligado que o kit sobrevivência pra quem tá morando sozinho é fogão e geladeira. Então eu vou procurar também fogão e geladeira. E eu tô dando prioridade pro fogão e pra geladeira antes de comprar o guarda-roupa, né, mano? Tanto é que eu já tô procurando na OLX, mano. Não que alguém queira vender, sei lá, que ter de mudança, alguma coisa do tipo. Algum fogão ou geladeira que não venha me dar dor de cabeça, mano. Que esteja perfeito pra mim usar. De informações que a gente tem, que a gente já sabe. Tem que ser de 1,40m. Aqui a largura, o comprimento, eu não sei. Buguei agora. De altura, tanto faz. Mas aqui tem que ser 1,40m. Se for mais que 1,40m, aí já vai roubar muito espaço ali na entrada, entendeu? Então é isso, mano. Tem que ser de 1,40m. E, véi, sobre inspirações de cor. Assim, eu acho que eu me identificaria mais com cinza, mano. Um cinza amadeirado. Sabe aquelas cores meio que cinza com a tonalidade de madeira? Tipo, uns efeitos de madeira. E ia ficar... Eu acho que eu ia me identificar com essa cor, mano. Tipo, deixar meus móveis aqui na maioria dessa cor. Tipo, com cinza e branco. O que vocês acham dessa paleta de cor? Pra mim, cinza e branco. Eu acho que ficaria bom, mano. Cinza e branco. No caso, a parede já tá branca. Até que ia combinar com isso aqui, mano. Já tá cinza. Olha, cinza, branco. Aí ia ser o guarda-roupa make cinza, né? Cinza com a tonalidade amadeirada. Então é isso, mano. Eu acho que ia ficar legal. O que vocês acham? De IBO que tem pra me resolver agora, mano. É as lâmpadas que eu vou atrás das lâmpadas. Eu vou ver se eu acho uma daquelas do botijãozão lá. Por enquanto. Até eu contratar um eletricismo pra vir trocar literalmente elas. E colocar aquelas quadradinhas que alumina bem. Eu vou colocar na edição aí essa daqui. E bem aqui do lado vai tá como se fosse a lâmpada quadradinha. Só pra vocês terem uma ideia. Como que ia ficar, mano. Eu acho que ia ficar bem incrível. Até porque essa daí é um pouquinho, ó. É botijãozinho. Entendeu? Aí ia trocar todas elas por essas quadradinhas. Ó, ia ter uma, duas, três, quatro. A daqui de fora não pode trocar. Então cinco, seis, sete, oito, nove. Ia ser dez daquelas lâmpadas quadradinhas pra trocar aqui. Mas isso pra depois. Porque agora eu tenho que resolver o belo da internet. Eu vou ter que achar uma internet pra cá. Vou ter que procurar o guarda-roupa pra arrumar minhas coisas que tá em cima da cama. Fogão. Então hoje, pro meu primeiro dia que eu vou passar aqui, eu vou ter que pedir iFood, mano. Porque não tem fogão ainda. Então eu vou ter que me sobreviver com iFood enquanto eu não consigo o fogão. Amanhã eu vou ver se eu acho o guarda-roupa, fogão, geladeira somada também, né? Tem geladeira luz. Eu não tô conseguindo achar geladeira usada boa, mano. Mas eu vou tentar procurar na OLX alguma geladeira usada que dê pra quebrar o galho. Vou tentar, né? Aí mais um belo que eu tenho que resolver hoje, mano. Eu vou colocar a borrachinha aqui debaixo. Tá sem a borrachinha. Aqui, olha. Tá só na madeira. Não sei o que aconteceu com a borrachinha aqui que sumiu. Eu já comprei a cola pra colar as cadeiras, mano. Que elas tão arrindo aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou dar pra vocês verem, ó. Vocês tão ouvindo? Não, se não tiver ouvindo, tá... Esse barulhão de cadeira, velho. Tá maluco. Imagina aí a visita chegando, ela vai sentar e... Ah, não sei o que lá. Por que não sei o que lá, quem não sei o que lá. Aí olha o barulhão da madeira, ou da madeira, mano. O barulhão da cadeira, mano. Tá vendo todo esse rangido aqui. Então, o que eu preferi fazer, mano? Eu vou colar pra tentar salvar as cadeiras, pra tirar esse... Esse rangido aqui, né? Então é isso, mano. Vamos lá agora, atrás das borrachinhas e da lâmpada botijão. O que é a lâmpada botijão, mano? Mano, eu não vou comprar muito botijão, não. Porque eu já vou trocar isso daqui. Vou comprar mais cinco lâmpadas botijão. Pra colocar por aqui espalhado, pra dar mais uma claridadezinha, né? E também eu vou ter que arrumar aqui, mano. Como eu vou colocar os botijãozinhos lá, então vai sobrar bastante lâmpada pequena daí. Eu pego uma dessas lâmpadas pequenas e coloco aqui, né? Vou comprar tudo isso que eu falei pra vocês, mas travesseiro e lençol pra mim dormir. Minha primeira noite aqui hoje, dormir aqui sozinho. Caraca, vai ser assustador e bom ao mesmo tempo. Dormir sozinho aqui, mano. Nesse época. É isso, mano. E outra coisa. Eu já tenho aqui, olha, esse jogo de cama que foi minha prima com o Evandro que me deu. Eles me deram esse jogo de cama. E me deram também esse jogo de copo, mano. E no vídeo lá da surpresa, eu falei pra vocês que a gente vai organizar um chá de panela pra mim. Vai ser bem da hora, meus amigos, chamar meus amigos pra fazer um chá de panela. E antes que vocês perguntem cadê a Jenny, olha aqui, mano. Ela tá gravando o vídeo. Hoje ela for fazer um... Ixi, tá sem internet. Mas ela tá gravando o vídeo de... É o dia day, não sei o que day. Que é dia das mulheres, né? De fazer, não sei o que day. É um monte de negócio que faz. Maquiagem, maquilagem, sobrancelha, cílios. É tudo isso. Entendeu? E eu vou chamar o Uber já pra me ir lá comprar as borrachinhas. E os tem tudo que tá faltando. Então é isso. Acompanhe o rolê. Alguns momentos depois... E é isso, mano. O Uber já tá aqui embaixo me esperando partiu. Não, 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 não. Mano, esse aqui é o acessório que tava voltando lá que foi perdido. Aí ele coloca desse jeito aqui e coloca o prédio. Esse aqui já vai resolver o problema. Ai, mano, aconteceu uma coisa muito engraçada lá, véi. Eu comprei esse trenzinho aqui. Aí ela falou... Quer uma sacolinha? Aí eu falei... Porque eu não consegui falar o nome disso aqui, véi. Eu simplesmente travei na hora. Aí a mulher... A mulher, o pessoal, acho que ficava meio que com pena de mim que eu não tava conseguindo falar, né? Aí na hora que eu pedi a sacola, aí ela... Vai querer uma sacolinha? Eu vou. Aí ela falou... Ô, ô, Márcio, dá uma sacolinha lá pra aí. Caramba! Que merda, mano! Eu fiquei... Mano, eu simplesmente não consegui falar o nome disso. Eu falava... Vai querer negócio que coloca lá embaixo lá, que é emborrachadinho. Aí o pessoal... Não, a gente não tá entendendo. É tipo... Ah, o negócio que coloca embaixo que a gente já prega. Véi, não tava entendendo o que eu tava falando, mano. Aí... Porque aquela situação, o constrangimento... Todo mundo vem olhando assim. Passando aqui na rua, mano, eu já achei essa loja de construção. Já vou passar aqui pra comprar os pregos, o negocinho lá. Um martelo e algumas coisas que faltam. Lâmpada também. Essas daqui são as lâmpadas, mano. Igual que tinha na Nadine, que ela comprou. Bem grandona também. 50 watts, que ela falou pra mim. E já tô levando também um preguinho. Aqui são os preguinhos pra colocar lá naquela ponteira lá de plástico. Que eu vou colocar na mesa. Aproveitando que eu tô aqui, mano, já vou levar logo uma caixa de ferramenta pra guardar todas as ferramentas que eu já comprei lá. Ficar guardadinho e organizado. Olha só como que ela é, mano. Aí olha, dá pra colocar as chaves aqui dentro. Aquelas outras ferramentas aqui dentro. Ficar bem organizado. Comprei tudo já aqui, mano. O valor real, que de tudo, deu 300 e pouco. Mas por causa da caixa de ferramenta e da lâmpada, que eu comprei bastante, né? Foi simples. Agora, o que que falta aí atrás? É só do travesseiro, coberta da cama. E é isso, mano. Alguns detalhezinhos. Véi, eles foram muito de boa, mano. Ela veio gravando, ela perguntou logo. Tem canal? Aí eu falei, tenho. Aí ela pediu lá e já deu o meu e da Nadine. Mais uma seguidora pra nós. E é isso. Tudo compradinho. E olha que legal. Olha que bacana. Olha lá. Já tem um enxovado bem ali, mano. Já vou comprar lá a cobertura da cama. Dois travesseiros. O básico, né? Pra passar a primeira noite lá dormindo de bobs. Cheguei aqui, mano. Tem esses dois travesseiros. Olha esse daqui, só que eu achei um pouquinho duro esse aqui. Esse aqui é bem mais macio, ó. Levar dois travesseiros desse daqui, que eu tô achando que esse daqui é bem mais confortável. Bem maciozinho. Tem esse outro modelo aqui que ela trouxe pra mim, mano. Também bem confortável. Ela falou que tem esses modelos aqui, mano. Só que aqui tá 99. Ela falou que tem um que tá de 59, se eu não me engano. Que tá em promoção. Ela foi ver lá na frente. Mas olha isso aqui, véi. Achei bonitinho isso aqui, mano. Comprei tudo, mano. Dois travesseiros. E já comprei também essa coberta aqui, olha. Entre o cinza e o bege, eu preferi levar esse bege aqui. Por mais de boa. Leve desabafo, mano. Por que que eles me contaram que na vida de adulto, enquanto tu mora só, tu respira e gasta 500 contos? Pra quem já estiver morando sozinha, quem quiser morar sozinha, já se prepara. Já vai vendo os gastos que eu tô tendo aqui, mano. Tá maluco? Vem, eu ia na intenção de gastar uns 200 reais. Chegou lá, 200 reais e deu só a metade das contas lá da lâmpada. Porque cada um era 49, aí tudo deu 250, 5 lâmpadas. Pra espalhar aqui, pra dar uma clareada, né? E é isso, mano. Facada no rim. Mas é isso. Tamo vivo, sem o rim, mas com as coisas a comprar. A sogrinha acabou de me ligar pra dizer que... Vão colocar... Hoje já vai ter internet aqui, mano. Então, ela já tá... Ela já... Ela já vai mandar o cara vir aqui e instalar a internet. Então é isso, mano. Caraca, que top, velho. Então é isso. Já vem estar lá na internet a glória. A glória, a glória. Enquanto isso, eu vou logo arrumando esses trens aqui. A primeira coisa de tudo é tirar esses bagulhos e organizar ali pro canto. Vral, tira tudo, taca pra ali. E vamos logo arrumar a cama, né? Porque é onde eu vou dormir, vou tirar meu som de beleza hoje, bebês. E eu ainda não comprei costina. Tem que comprar costina, tem que comprar. Mano, tem muita coisa pra comprar ainda, velho. Você não tem noção. Let's go. Tchau. 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 O resultado da cama ficou acima, com essa coberta que veio de presente da minha prima. Futuramente posso estar comprando outros pra estar variando, né? É, até porque essa daqui ficou um pouquinho... Não sei, não sei o que vocês acharam. Vocês gostaram? Eu gostei, mas tipo, eu pretendo comprar futuramente um mais cleanzinho, sem muito líquido, sem muitos símbolos, entendeu? Comprar um mais de boa, futuramente. Mas é isso, velho. Ficou top. Ficou bem bonitinho. Mas isso aqui é a coberta. Pra mim dormir já hoje, meu primeiro soninho no meu AP novo, né? E já vamos testar aqui o travesseiro, né? Vamos testar aqui. Ah, tá ótimo, mano. Dá pra dormir horrores. Dá pra dormir pra sempre, bebês. Esse travesseiro valeu a pena. Pra quem tá perguntando o valor, foi R$ 99,00. Ai, tá muito bom. R$ 99,00, R$ 99,00 e R$ 99,00. Então foi isso. Esse que foi o valor de tudo. Primeira missão completa com sucesso. E agora, meu irmês, vamos pras lâmpadas, né? Fala gritando, é uma doida. Mais uns vizinhos, né? Nós gritando. E agora, não sei o que, e agora, querido? Mas é isso. Mano, falta trocar as lâmpadas. Tem cinco lâmpadas pra trocar, que é a lâmpada mega forte que vocês viram lá. Eu vou colocar uma aqui, uma ali, uma no banheiro, no outro banheiro e uma no meu quarto suíte. Então é isso. Acompanha esse homem aí, bebês. Só pra vocês terem uma ideia da diferença, olha. Clareou quase nada, né? Continuou. Olha, Diogo. Pra vocês ver a diferença. Agora, olha aquela dali, mano. Curar você não ficar cego aí, com a claridade. Ah, poxa! Ali, ó. Olha o tanto que clareia, véi. Olha, essa. Agora, olha essa daqui. Fraquinho. Olha a diferença. Olha a diferença pra vocês verem, né? Clareou legal, mas tem uma clareada normal, né? Aí, olha aqui como que fica agora. Tá, poxa, mano. Brancão. Aqui, brancão, bem claro. E aqui... Mais ou menos. Mais ou menos. Tá feio, tá, mano. Mas como eu falei pra vocês, é provisório. Com o tempo, eu vou comprar aqueles quadradinhos lá que fica bem mais camufladinho, de tirar essa estampa velha feira, entendeu? O que falta agora é só trocar a lâmpada lá de fora. A lâmpada lá de fora queimou, mano. Isso é daqui, ó. Olha como que ficou um brinco agora, mano. Me presta uma tigelinha. Aí, isso aqui é... Ah, a tampa... Meu Deus, que gaguejada. Gente, o Cascavel tá aprendendo a gaguejar com o Tim. Como eu falei pra vocês, sobrou uma lâmpadazinha de cima, que eu tive que tirar pra colocar nova, né? Então, essa lâmpada eu vou usar lá na frente e botar a tigelinha. Então, partiu. Esse da cadeira, qual que é a ideia, mano? Olha lá, olha. Essa brechinha lá, olha. Esse movimento que dá o rangido, ó. Esse movimento em todas as pernas, ó. Então, eu vou tentar colar, mano, essas brechinhas aí com super cola, pra ver se resolve. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar. Então, eu vou tentar colar. 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 internet instalada mano com sucesso instalou tudo certinho aqui ó caralho gostava de ter desde acreditando aí ele falou que é para deixar essa caixa aqui guardada por 30 dias caso de algum problema que eles voltam para trocar o aparelho então é isso a atualização de tudo mano passou muito tempo aí eu resolvi muitos beóis eu tava esperando secar a cadeira e agora para vocês ver mano acabou velho barulho vocês tem noção que acabou o barulho mano ó glória tá durinha vocês tem noção que deu certo a nossa gambiarra pobre se olha não tudo coladinho não dá para aparecer porque a cola é um pouco transparente mas tá vendo aquela parte escurinha lá é a cola vem ficou incrível mano todas as quatro estão durinhas ó mano se liga as quatro cadeiras o cara vem instalar a internet graças a Deus a internet tá instalada mano ou seja na minha primeira noite que eu vou passar aqui eu não vou passar a perna aqui sem internet vai dar que me pedir um iFood porque vocês estão ligado que não tem fogão não tem geladeira então o que temos é isso mano viver de iFood até conseguir e velho eu juro para vocês que amanhã eu vou atrás nem que seja de um fogão de 100 reais e de uma geladeira de 59 reais que não existe né mas vocês entenderam comprar os móveis baratinho porque o motivo você já sabe não posso comprar nada caro agora só que eu eu tava falando com a mãe ela me falou ela me falou para mim não comprar fogão muito velho porque vai ser só dor de cabeça então o que acontece eu pesquisei na OLX um fogão muito da hora que eu vou mostrar aqui para vocês se liga mano esse aqui é o fogão que eu achei na OLX o preço dele 950 eu chorei para o cara para ele fazer para mim por 800 reais para mim buscar mano ele fez velho você tem noção que ele fez para mim ele conseguiu mano fazer esse preço para mim então mano como a mãe falou ela falou que não é bom comprar fogão usado porque em top o negócio lá e fogão muito velho é dá muito problema então eu achei isso aqui que tá sem novo o cara vai vender por 800 então tô conversando com ele para ver se vai dar certo mas ó se liga só você tem noção de preço mano ele tá vendendo 950 já tá barato ele vai fazer para mim 800 ó no mercado livre do mês mini olha quanto é que tá 1399 a facada tomate aí aqui ó novo 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 na magalu 1828 mano ou seja deve ser um fogão excelente um fogão um fogão fogão muito top tá bom e eu vou comprar por um preço bom mano próximo preço justo eles estão vendendo parece por questão de mudança alguma coisa assim é isso mas não vai dar certo aí vocês perguntaram para comprar tudo usado e baratinho esse é é é usado e é barato tipo não é tão barato porque tem fogão de 400 reais ficou de 300 né eu acho que deve ter mas o que acontece mano como eu perguntei da mãe que ela conhece muito de fogão já tem a vida toda tem fogão né então ela me falou que não é bom comprar fogão então eu vou seguir a dica dela vou comprar esse aqui que tá sem novo não é usada sem novo eles vão vender por motivo de mudança e eu ficou muito bom da eletrolux ou seja geladeira mano não tem erro eu vou ter que comprar usadão mesmo porque é muito caro geladeira mano é mil dois mil e oitocentos então procurar o mais em conta também usado para comprar por enquanto eu vou ter que ir me mantendo com os móveis então é isso eu vou procurar uma geladeira bem baratinha também bem barata na faixa de 600 e 700 que eu acho que der sorte achar de 500 melhor ainda mas é isso então é isso mano espero muito vocês gostaram do vídeo de hoje agora vou iniciar um novo vídeo que vai ser passando a noite aqui sozinho comigo então para esse vídeo não ficar muito longo vocês viram tanto de bel que a gente resolveu durante o dia mas resolveu muitas e muitas coisas então agora o próximo vídeo vai ser você realmente morando e morando meu deus é morando não já mora aqui o criatura criatura de deus eu já moro aqui dormindo sozinho pela primeira vez à noite já arrumei a cama só está aqui para vocês olha o brinco peraí calma deixa eu arrumar aqui tá olha o brinco que ficou mano tá um pouco amarrotado ali mas ainda vou aprender alguma cama direito igual a gente olha como que ficou mano aprender até fazer cama aposta aqui igual a minha namorada olha jane cascavel me dando aula então é isso mano o próximo vídeo vai ser dormindo aqui sozinho pela primeira vez espero muito gostar do vídeo de hoje deixe comentário deixe o like é comenta que vocês acharam dessa cama se vocês acharam de boa ou não sobre o fogão se vocês acham uma marca boa comenta que eu acho muito também nos comentários de vocês tá mano obrigado por ter assistido por ter chegado até aqui e vai ter mais vídeos sobre isso né tá só começando é isso tamo junto beijo